Vou te contar agora uma oportunidade para você conferir as tendências da decoração, do paisagismo, do design de interiores. Tudo que é chique, que é bom e que deixa o ambiente muito mais agradável, né? Ó, até 4 de novembro, João Pessoa cedia a segunda edição da Casa Cu. E esse ano o evento ocorre no Hotel Tambaú. Quem vai mostrar pra gente os detalhes é a nossa querida Vanessa Braz, na tela. São 32 ambientes para se perder no universo do design, paisagismo e arquitetura. Esta é a segunda edição da Casa Cor, que este ano acontece no Hotel Tambaú. O espaço foi totalmente reformulado para receber o evento. Esse ano a casa diminuiu na quantidade de ambientes, mas aumentou o tamanho das áreas. Então eles tiveram aí uma oportunidade única de exercitar o talento, a criatividade, né? Poder fazer realmente aquilo que a Casa Cor propõe, que é um laboratório para a área. Este ano a Casa Cor desafiou os profissionais a criarem ambientes em sintonia com o tema Casa Viva. Quem vier visitar os ambientes vai ver que tem muita natureza, né? Tem muitas árvores interagindo com o ambiente. Então o tema é esse, Casa Viva, vocês vão se apaixonar. E um dos 32 ambientes que a população vai poder ter acesso é esse daqui. É um espaço bastante integrado, desenvolvido pela arquiteta Larissa Vinagre. E eu queria saber qual a proposta principal dessa ideia, dessa projeção que você fez aqui criando esse local. Nós criamos o estúdio Oficina, um conceito de um loft contemporâneo com uma pegada regional. Os projetos atendem a vários perfis. O SPA já diz, né? Tem que ser um ambiente que traga calma, paz, tranquilidade. Foi isso que a gente trouxe para o nosso ambiente. Unindo a arquitetura completamente, sem excessos. Junto com a leveza do vidro, os materiais que trazem aconchego, a madeira. E enfim, a gente quis trazer isso para o nosso ambiente. A gente trouxe uma iluminação cenográfica, trouxe alguns pontos de luz diferentes, essa era mais ou menos a ideia. Na área externa, os ambientes chamam a atenção pela estrutura. Nem parece que estamos no Hotel Tambaú. As alfaces hidropônicas fazem parte deste lounge gourmet. Um ambiente perfeito para colocar em sintonia elementos da natureza com a proposta do espaço. Você vai preparar seus pratos e retirar os temperos fresquinhos para organizar a sua vida. E ali na frente vocês vão ver uma plantação, um jardim de alfaces coloridos, muito bonito. São tantos detalhes que facilmente perdemos a hora. O tempo por aqui para. Que lindo, né? Deixa eu fazer só uma confissão aqui para vocês. No dia desse eu estava tentando fazer isso lá em casa. colocar as plantinhas dos temperos naturais, né? Lá perto do fogão e meu marido ignorou. Diz, deixa de arrumação, pronto, vai fazer isso, tem que ficar no lado de fora. Tem não, viu? A Casa Cor está dizendo que é tendência que você pode colocar assim dentro de casa. Maravilhoso, ó. Só lembrando que as visitas ocorrem de terça a domingo, das quatro da tarde até as dez horas da noite. Você paga lá uma taxinha de ingresso para você entrar e poder aí acompanhar toda essa maravilha que o Disco Hotel está completamente transformado. Eu ainda vou lá acompanhar, mas está feito esse convite para você. Quer rever essa reportagem e tudo o que a gente mostrou no programa de hoje? Acesse a portal t5.com.br. E acabou o meu tempo, eu tenho que ir embora, mas eu preciso te dizer que amanhã o nosso encontro está marcado. Não se atrase. Sete horas da manhã, eu espero vocês aqui. Um excelente quinta-feira.